O Nortece agora vai, o Nortece vai agora Oh meu, eu não creio que vocês aqui do Nordeste ainda prantem com a enxada Tem que comprar trator celular Transporrio São Francisco São os do Norte que fegam, são os sulistas que chegam Pra não não mais ir embora pro Nortece agora O Nortece agora vai, o Nortece vai 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 agora Salve os novos bandeirantes, trazendo tecnologia Os sulistas caem fora, o Nortece ri agora O Nortece agora vai, o Nortece vai agora Barragens, asfalto, energia, indústria, siderurgia Irrigação, planejamento pro Nortece agora O Nortece agora vai, o Nortece vai 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 agora Não tô ouvindo, todo mundo, Nordeste vai ou não vai? Representações, viagens, foguetes, computadores Turismo e corretagens pro Nordeste e agora O Nordeste agora vai, o Nordeste vai agora Tá cheio de rãs, jaques, giovanes, o achimora Dirigindo o sertanejo pro Nordeste O Nordeste agora vai, o Nordeste vai agora 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 É Frank Machado, direto do portal do sertão Para todo o Nordeste De Segipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte Maranhão, Norte de Minas Gerais Norte do Espírito Santo e de toda a Bahia O Nordeste vai ou não vai? Vai mesmo, aí saí, Gê, a Rocha Negrada O Nordeste agora vai, o Nordeste vai agora 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 Tá cheio de rãos, jaques, giovanes, uaximora Dirigindo o sertanejo pro Nortepe e a bola O show, como o show não pode continuar Dedico essa apresentação a Marco Scherer A Márcio Scherer, que eu sei a dor dos organizadores Em 2005, quando eu defendi no MegaFest O bicho deu no bicho homem Eu tinha três dias de luto pela morte de minha filha em São Paulo Eu sei a dor de vocês e um abraço onde eles estiverem amados